O armazenamento do bulbo vai depender muito da espécie que a gente está falando. O certo mesmo é você pesquisar cada espécie, quais são as necessidades, porque às vezes é um grau de temperatura de diferença, tá? Mas a maior parte das plantas bulbosas vão preferir um lugar fresco, tá? Para ser guardados e com uma umidade relativa não muito baixa, ele não pode ressecar, tá? Algumas plantas, por exemplo, o lírio, que ele é um bulbo escamoso, mas ele não tem túnica. Então ele desidrata muito rápido. Então quando você for armazenar esse bulbo, ele tem que ter uma umidade alta. Mesmo que seja frio, tem que ter uma umidade alta para ele ser armazenado. É interessante a gente dar uma sanitizada, dar uma limpada nesses bulbos também quando for guardar, porque às vezes eles entram em dormência, mas as praguinhas e as doenças não entram em dormência junto, tá? Então colocar canela em pó, enxofre, tá? Algumas espécies não são sensíveis à toxicidade do enxofre, dá para colocar... Eu já vi até fazer banho de permanganato de potássio, que é aquele mesmo produto que dá para a gente fazer banho de assento, dá para fazer o banho no bulbo para tratar ele, para poder armazenar. Mas cada um tem uma particularidade. Algumas espécies não gostam de ser armazenadas, preferem ficar na terra mesmo, até no próprio substrato úmido. O ideal mesmo é ver qual espécie a gente está lidando, né? Para plantas tropicais, geralmente não gostam de ser armazenadas no frio. Então os rizomas aqui, gengibre, helicônias, bastão do imperador, eles até sobrevivem quando você tira da terra e precisa levar para algum outro lugar. Como ele tem essa reserva, eles sobrevivem um bom tempo, mas ele tem que ser armazenado num lugar úmido, de preferência que não seja muito frio, porque senão ele não vai sobreviver, ele vai acabar queimando, né? Não dá muito certo. Fresco, mas não frio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto